240 países, nós estamos aqui fazendo um arroz carreteiro e assim nós já começamos a falar, inscreve aí no canal, manda um like, agradecemos também os amigos da Assembleia de Deus de Belém, a Meire, a Márcia e o Lucindo também, a Nea, a Márcia e o Lucindo que veio aqui em casa hoje, nós tomamos café junto, foi um prazer estar com eles, que também está escrito no YouTube, a gente agradece, e o último vídeo que nós fizemos também, excelente enraizador de lentilha para qualquer, ah sim, inclusive teve, e para Pitaia, teve uma vídeo cacetada, que no final caiu o telefone, quebrou a tela e tudo, teve de mandar arrumar lá em Andradino, então agora nós vamos fazer o arroz carreteiro aqui, a Klau vai mostrar como fazer, eu pôs um pouco para cá, não está dando para pegar tudo, deixa eu pôr mais para cá, assim, é isso, o que você já está fazendo, Klau? Então, o arroz carreteiro, a gente usa bacon, é meio que a quantidade que quiser, né? hum, bacon, linguiça, eu não ponho muito, porque nós já estamos meio, é dois, é dois também só, né? Só para nós dois? É, e a carne, a carne, o charque, você desfia, desfia ela? Então, eu deixei já de molho, como faz para desfiar? Já deixei de molho, já desfiou toda essa, só falta essa aí, só essa daqui, para mostrar, né? Não gosto de desfiar muito pequeno não, porque eu gosto de sentir a carne, né? É, pode pôr em pedaços também, pequenos, né? Pode também, então, aí já deixei de molho, de um dia para o outro, troca a água umas quatro vezes, cinco vezes, e... Por que você faz isso? Por causa do sal, né? Mas o que acontece com o marido, se deixar o sal? Pressão alta, aí pode pipar, aí o marido já está bem, mas faz falta. Tá bom. Então, aí a carne desfia assim, grande, eu deixei aqui separado só para você ver, mas a maioria já sabe. Então, eu coloquei aqui mais ou menos em ordem, primeiro frita o bacon, para não usar mais gordura, e a linguiça, depois os temperos, eu ponho mais ou menos tudo junto, menos o... O cheiro verde. Então, eu coloquei cebola, à vontade, alho, pimenta, eu coloquei só duas, pimentão, tomate, orégano. E uma coisa que eu acho importante falar, é a respeito da água que eu cozinhei a carne. Eu guardo a água, porque ela fica mais saborosa. Tem gente que faz o arroz já cozido, eu prefiro fazer o arroz cru, porque com o cozimento do arroz, tudo isso pega um sabor no arroz, fica mais saboroso. Bom? Orégano, quem quiser e gostar, né? A vontade também. Tempero é mais ou menos a gosto. Mas o modo de fazer é, frita primeiro o bacon. Mas você já pôs a panela ali para fazer? Não, ainda não. Mas a gente... Eu vou falar como eu faço, depois eu mostro pronto. Frito o bacon para não precisar usar mais gordura. E eu coloco uma colher de margarina, que eu esqueci de colocar aqui, mas eu coloco. Depois que eu frito o bacon, que sai gordura, mas sai pouca. Eu coloco uma colher de margarina, a margarina que vocês tiverem em casa. E é isso. Em seguida, eu ponho a linguiça, ponho os temperos e a carne que já está pronta. E por último, o arroz. Frito alguns minutos e coloco a água do cozimento da carne. Depois que estiver pronto, eu mostro. E aqui vai tudo, menos o cheiro verde. O cheiro verde é só depois que está pronto que coloca no final. Na hora que você for pôr na panela, a gente pega e mostra para eles como que põe direitinho, fritando. E tem um processo um pouquinho demorado, para não ficar o vídeo muito longo. A gente faz assim. Então tá. Então, primeiro você vai pôr o bacon, depois põe a linguiça, separado, porque um frita primeiro que o outro. É, porque o bacon solta uma gordurinha. Se eu achar que é pouco, eu coloco um pouquinho de margarina. Eu gosto até para dar um pouco de sabor. Se quiser, é opcional também. Tá? E a carne, a carne é um pouco mais do que os outros. Essa carne foi aquela que vem pela internet, lá da Bahia, né? E nós estamos usando ela. Inclusive, tem ainda um resto de carne. Quer ver que ela tem jeito de pegar na geladeira, como que ela vem. Então, é muito bom comprar pela internet, que a carne vem boa. Tem broilhado no saquinho, mas acho que dá para ver aqui, ó. É, dá para ver, né? Aí, ó. Vem aqui. Tem outro pedaço lá, né? Compramos 4 quilos. Aí, acho que não tem quanto. Tem aí, mais ou menos. Ah, uns 700 gramas. Isso. Então, fica assim, irmãozinho e amigos. Nós vamos passar esse processo, depois nós fazemos o vídeo 2 para vocês. E aí, vocês veem a continuação. Um abraço. Um beijo no coração figurativo. Tudo de bom. E aqueles que inscreveram no canal, muito obrigado. Dão joinha nesse vídeo também. Tudo de bom para vocês. Os irmãos e amigos. E as pessoas de todas as religiões. Igual a esses que eu falei também. Tchau.